Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Não era o seu sonho de final Agora não tem jeito de apertar uma filada Eu não consigo sem nem mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te indico Como você bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Com você bem melhor Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Levar de mal a pior Longe do meu domínio Eu quero você como eu quero 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 Eu quero você como eu quero